Olá pessoal e no vídeo de hoje nós iremos tonificar o coxa, bumbum e o corpo inteiro com uma simples cadeira que vocês tem em casa Já se foi a desculpa, compartilha com seus amigos que tem simplesmente uma cadeira em casa e dá desculpa que não tem como perder peso e blá 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 Agora já não é mais desculpa. Gente, é o seguinte, antes de começar o vídeo eu vou alertar vocês, entra lá no www.comoperderbarrigaem30dias É uma sequência de exercícios para todos os dias durante um mês que vocês vão secar principalmente a região do abdômen Então mais para quem quer perder muito peso mesmo, tá gente? Então é o seguinte, primeiro exercício, pernas 90 graus, desencosta lá de trás E aí ó, faz esse movimento aqui, daqui a pouco eu vou colocar tudo certinho para vocês observarem melhor ainda Aqui, pula, senta, sobe, senta, pula, senta, sobe, senta, elas foram duas, ó, três, segura, três, senta, quatro, senta, levanta, quatro Tá, ó, são 20 repetições e depois das 20 repetições vocês vão fazer o que? Senta um pouquinho na ponta da cadeira e pernas, ó, dobradas, é um movimento bem curtinho, ó O tronco vai lá para trás e a perna Dá uma olhadinha agora, gente Dá uma olhadinha agora, gente Dá uma olhadinha agora, gente Dá uma olhadinha agora, gente